Os ouvidos do surdo se abrirão e a boca do mudo gritará de alegria. Leitura do profeta Isaías 35, de 4 a 7 Dizei às pessoas deprimidas, Criai-me e não tenha medo, verde é vosso Deus. É a vingança que vem à recompensa de Deus, Ele que vem para vos salvar, então se abrirão os olhos do cego e descerão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cego e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão água no deserto e jorrarão torrente no ermo. A terra se transformará em lago e a região sedenta em fonte de água. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 145, 146 Bendiz a minha alma, Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos e é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos ao cego, o Senhor faz erguer-se o caído, O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege os estrangeiros, Ele ampara o vil, o vil ófão, mas confunde o caminho dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó se é o teu Deus reinará, para sempre e por todos os séculos. Não escolheu Deus aos povos desse mundo para ser herdeiro do reino? Leitura da carta do apóstolo Tiago, 2 de 1 a 5 Meus irmãos, a fé que tem, dizem Nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, Não deve admitir a acepção de pessoas. Pois bem, imaginar que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo, E bem vestido, até mesmo um pobre com robô surrada, Vós dedicai a total atenção, que está bem vestido, Dizendo-lhe, vem, senta-se aqui à vontade, Enquanto diz ao pobre, fica aí de pé, ou então, Senta-te aqui no chão, meus pés. Não fizeste então discriminação entre vós? Não vos tornaste juízes com critério injusto? Meu querido irmão, escutai. Não escolhiu Deus aos povos desse mundo? Para ser rico na fé e herdeiro do reino, Que prometeste aos que o amam? Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho Jesus Cristo pregava o Evangelho e a boa nova do reino E curava o seu povo doente e de todos os males de sua gente. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Evangelho de Marcos 7, 31 a 37 Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, Passou por Sidone e continuou até o mar da Galiléia, Atravessando a região do Decápolis. Trouxeram então um homem surto que falava com dificuldade, Pedindo que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus refaçou-se com um homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, Cuspiu com a saliva e tocou a língua dele. Olhando para o seu espírito, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, Sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais ele divulgava. Muito pressionado diziam, Ele tem feito bem em todas as coisas. Ao surto faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados.